Vários motos filmadores, muitos motociclistas, gente de toda parte do Brasil, nesse encontro de moto que vai ter agora em Brasília, o Moto Capital. Mas eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho triste pelo seguinte, porque semelhante ao Moto Capital passado, eu não pude marcar presença lá. E pelo mesmo motivo, não vou poder marcar presença nesse, o que eu lamento muito, né? Vontade de conhecer, desejo mesmo é de conhecer mais pessoas, mais participar do evento, que é muito legal. Mas o que ocorre? O Moto Capital, ele é realizado bem no período de férias escolares. E nesse período de férias escolares, a gente é requisitado para poder fazer as manutenções em computadores. Manutenções essas que não dá para fazer no período de aula, porque tem que... No período de aulas ali, a gente só faz a manutenção de emergência, né? Mas a manutenção geral só pode ser feita nesse período. E o que está acontecendo? Eu e a Eliane estamos sobrecarregados. A gente praticamente não está indo nem em casa. Quando chega em casa, chegando é meia-noite. Então a gente não está tendo tempo nenhum, nenhum. Fazer essa correria. Aí eu fico lamentando, mas fazer o que, né, pessoal? Na crise que está, a gente não pode perder tempo, né? E como a gente já tem os contratos, tem que cumprir o compromisso do contrato, né? A gente não pode faltar. Eu lamento muito. E espero que no próximo eu possa ir. Mas quero desejar muito boa sorte para todos que forem participar aí. E o meu forte abraço, né? Então é isso aí. Um forte abraço a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Faça só parte dessa família. Deixe o seu like, compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho, né? Ronaldo Motovlog, diretamente de Brasília, Brasil, para o mundo.